Mika é um dos nomes confirmados para o Festival do Sudoeste que decorre na Zambugeira do Mar entre 2 e 5 de Agosto. É mais um concerto na apretada agenda do cantor que desde que lançou o primeiro disco, Life in Cartoon Motion, não para. A SIC foi vê-lo a Madrid. Há quem diga que em Grace Kelly, o primeiro single de Mika, há um pouco de Freddie Mercury, Elton John, Caesar Sisters ou Rufus Wainwright. Mas há quem diga que o primeiro álbum deste inglês de 23 anos, nascido no Líbano, é completamente original. A verdade é que na pop nada se perde e tudo se transforma, tal como a letra desta canção, escrita num acesso de raiva contra a indústria musical, que o queria transformar numa estrela de plástico. Eu escrevo Grace Kelly como uma reação das pessoas que eu estava trabalhando com no Brasil. E eu pensei, ok, você quer que eu seja como uma so-and-so, um pouco de pop star, e escreve uma música que você pode vender em supermercados? A internet foi de facto um motor para o sucesso de Mika. Sites como o YouTube ou o MySpace fizeram a indústria ver o que os cibernautas já tinham visto. O potencial de Mika começa logo com a história de vida mais inesperada da música pop. A família muda-se então para Londres. É aqui que a adaptação à nova cidade corre tão mal que Mika é retirada da escola e começa a ter aulas de canto. É também nesta fase turbulenta que vem pela primeira vez a Portugal. E a gente vai sair da escola e ela nos leva para o aeroporto. Ela nos leva para o aeroporto. Ela nos levou, last-minute, muito caro tickets para Lisboa e nos leva para Lisboa. E não nos leva para o meu pai onde nós estamos. E então, nós nos levamos a semana em Portugal, tínhamos um blasto. E ele tinha que ir para nos encontrar. Então, foi ótimo. Foi um dos meus filmes que você irá de hotel para hotel e ele estava nos tagando de hotel para hotel. O mais provável é isso acontecer já este ano, a julgar pelo sucesso nos outros países. Em Madrid, os bilhetes se esgotaram rapidamente para uma sala já demasiado pequena para a estrela pop do momento. Cantor, músico, compositor e produtor de todas as músicas do primeiro álbum, tudo aponta para que 2007 seja o ano de Mica.